Amém. Hoje Carmo do Rio Claro recebeu os pequenos cantores da Cidade de Passos e Cidade de Cássia também, que brilhantou essa noite, aqui com certeza, como o Padre Júlio falou em seu pronunciamento ali, foi memorável e é memorável para Carmo do Rio Claro. Que bom, nós ficamos felizes com o convite, com a iniciativa que partiu do Padre Júlio, convidando os corais, ele que conhecia essa tradição já lá da nossa região, de Cássia, de Passos, e nos convidou para estarmos aqui cantando e celebrando já que estamos tão próximos da noite de Natal. Hoje quantas crianças e quantos jovens participaram? Hoje participaram aproximadamente 100 crianças e adolescentes entre idades de 9 a 18 anos. É um coral pueri cantores, ou seja, é o canto puro, já é aquelas crianças que começam com 7, 8 anos de idade, a estudar o canto coral, a música litúrgica, e uma das nossas agendas ao longo do ano sempre é cantar o Natal. Então as crianças têm essa idade de 8 a 18 anos e participam aí das atividades, quanto do coral de Cássia, quanto do coral de Passos. E esses dois corais, como você mesmo disse, já é tradição, um há mais de 50 anos e o outro há mais de 10. Exatamente. Fundado por Heitor Combá, na cidade de Cássia, o coral de Cássia completou no ano passado 50 anos, né? Festejamos com eles e nós completamos 10 anos. Dizemos que somos coros cormãos, porque é baseado aos exemplos de Cássia, aos ensinamentos. Hoje nosso maestro, inclusive, fez parte do coral de Passos, faz parte, aliás, do coral de Cássia também. Então somos um coro que nascemos de uma irmandade, praticamente, porque temos a mesma tradição, o mesmo rito e os mesmos ensinamentos em ambas as escolas de música. Parabéns pela apresentação e voltem sempre! Obrigado, Padre Júlio, quer que seja uma tradição, estamos aí à disposição para ele, para a cidade de Carne do Rio Claro, sempre que precisar, estamos à disposição para estarmos aqui cantando para a comunidade. Parabéns pela apresentação e voltem sempre.